A empresa Móveis Gramado, desde 1979, cria ambientes especialmente para pessoas de bom gosto. Equipada com móveis, decorações e tudo o que você precisa para o seu lar. Com a indústria e loja em São José dos Pinhais e filial em Santa Felicidade, na Avenida Manuel Ribas, Móveis Gramado. Não esqueça essa marca.